Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber. O assunto desse vídeo é tão sério, mas tão necessário. Você com certeza já deve ter visto a hashtag Change Brazil ou hashtag Muda Brasil. Esse é um movimento que todos nós que temos acesso à internet, abraçamos. Pra fazer alguma coisa, pra mudar o país, pra mudar o nosso país. Mas pra mudar pra melhor, porque chega uma hora que cansa. Chega uma hora que não dá pra ficar quieto diante de tanta palhaçada. E é isso que tá acontecendo. Parece que finalmente o brasileiro resolveu acordar desse marasmo e tirar a bunda do sofá, tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Ir pra rua, gritar, mostrar que a gente tá indignado, que a gente não aceita mais tanto descaso com a nossa população. Com todo esse poder que político tem de fazer o que quiser da nossa vida e tudo bem. Eu sempre falo dos meus vídeos. Político é o empregado da gente. Ele tá lá porque a gente colocou esses fulanos nessa posição. E eles têm que entender que eles devem prestar conta pra gente. Mas parece que tá tudo invertido no Brasil, né? E aí é a hora de mudar. Porque a gente tá tendo essa oportunidade mais uma vez. Eu fui da geração carapintada e naquela época a gente conseguiu tirar um presidente do poder. E agora a gente tá vivendo isso de novo. A gente tá com uma população que tá revoltada. Que não tá aguentando mais tanta porcaria. Tanto absurdo. E por isso que a gente tá jogando toda essa merda no ventilador. Sabe por quê? Porque a gente já tava com merda até aqui. O Brasil virou uma privada. E agora só tá faltando dar descarga. Mas a gente pode mudar e a gente quer mudar e a gente vai mudar. Se você assistir esse vídeo que tá aqui do lado 3 reais e 20 centavos é roubo Você vai entender do que eu tô falando. Porque todos esses protestos começaram a acontecer Quando em algumas cidades a população se sentiu tão indignada com o aumento da tarifa de ônibus Que essa população saiu à rua pra protestar. Pra dizer não chega. E principalmente em São Paulo Quando eles quiseram aumentar e estão tentando aumentar A tarifa pro valor de 3 reais e 20 centavos Ou seja, 20 centavos a mais E o pior de tudo foi ver muitos jornalistas idiotas e imbecis despreparados Dizerem que isso são um mísero 20 centavos A gente tá falando que chegou a hora de mudar Por isso esse movimento Muda Brasil O pior de tudo foi ver a mídia em geral Chamando as pessoas que estavam protestando De vândalos, arruaceiros, inconsequentes, bandidos Peraí Existe uma diferença bem grande entre bandido e trabalhador Claro que algumas coisas foram absurdas Porque no meio de uma passeata, no meio de um protesto Às vezes acontece de algumas pessoas no calor da emoção fazendo coisas erradas E eu não concordo com violência Eu não acho que ninguém tem o direito de quebrar um bem público Mas você não pode dizer que todo mundo é arruaceiro Pelo simples fato isolado de algumas pouquíssimas pessoas estarem praticando vandalismo Mas ainda bem que existe a internet Esse veículo que é feito pelo povo para o povo E nele a gente consegue mostrar a verdade Porque a mídia não consegue calar um vlogger A mídia não consegue calar uma pessoa que usa Facebook, que usa Twitter Porque a gente vê, a gente compartilha, a gente divulga a verdade A gente divulga o fato como ele é Mesmo que a mídia não queira Mas o que a gente tem que entender é que tudo o que está acontecendo tem um fundamento A gente cansou de verdade A gente cansou do Brasil Mas a gente não desistiu do Brasil Foi bonito ver essa sociedade que estava no marasmo fazer alguma coisa Principalmente protestando contra coisas absurdas que políticos fazem Olha, eu realmente canso de falar sobre política porque eu não entendo de política Mas já falei isso antes também O fato de não entender, não gostar e não falar de política já é um ato político Então, por que não fazer política dessa forma também? Pois é, chega uma hora que brasileiro fica tão cansado de ver um Brasil falido Um Brasil fu... E esses políticos, sugando, sabe parasita? Sugando o sangue do país Sugando o sangue do nosso povo Você sabia que a base do salário de um político é de 17 mil reais? E você sabia que o salário mínimo é de 600 reais? Então dá pra entender essa diferença? Ah, deixa eu falar uma coisa pra você antes de tudo Eu comecei a fazer esse vídeo e depois eu assisti esse vídeo chamado Change Brazil E eu não podia ficar de fora Por isso que eu estou fazendo esse vídeo Change Brazil, muda Brasil E ele compara o que está acontecendo agora Ele fala principalmente por que está tão errado tudo no Brasil Vamos falar um pouquinho mais de político? Dos benefícios absurdos que eles têm? Você sabia que eles podem usar de 10 mil a 22 mil reais em passagens aéreas? Além disso, eles têm despesas de moradia no valor de 3 a 4 mil reais Custeadas pelo governo Isso é tudo a parte do salário deles, tá? Telefone Eles têm despesas privadas no valor de até mil reais Além disso, eles têm um valor de 60 a 82 mil reais Para usarem despesas que eles acham extremamente necessárias E aí o que acontece? Contratam familiares, contratam amigos, inventam um monte de cargos Que é uma forma de dar esse dinheiro pra essas pessoas O famoso cabide de emprego E não vamos nem citar nas barbaridades que está tudo errado no país Saúde, transporte, educação, criminalidade, etc, 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 etc Está tudo errado E detalhe, é que esse país tão maravilhoso chamado Brasil Que a nossa presidente vive dizendo que é fantástico Vai sediar em 2014 a Copa do Mundo E em 2016 as Olimpíadas E você sinceramente acha que o Brasil pode ter a sua imagem manchada agora? Como é que o mundo vai ver o Brasil Se eles pensam que essa terra é o país do tchicacabum É o país onde tudo é perfeito O país do samba, do carnaval, de mulher bonita De gente sorridente Mas a grande maioria da população mundial Não sabe de verdade a palhaçada que é o nosso país Eles não tem ideia de que o Brasil é um circo Olha, eu já fiz um vídeo Esse aqui também Onde eu reclamava de brasileiro que falava mal do Brasil no exterior Mas eu tenho que admitir que eu mudei de ideia Não pra sempre Eu não gosto sinceramente quando a gente fica só falando mal do Brasil Pra povo estrangeiro Até porque eu não acho que isso acrescente muita coisa Eu acho que eles tem que saber o que a gente tem de melhor Mas é que agora a gente só tem o que a de pior Então se a gente não aproveita essa oportunidade pra gritar pro mundo As barbaridades, o absurdo que é o Brasil Como é que a gente vai mudar esse país? Como é que a gente vai pelo menos tentar mudar esse país? Se vai mudar eu não sei, mas a gente tem que tentar Sempre O que acontece é que o mundo precisa de verdade ver a sujeira que tá debaixo do tapete do Brasil Porque quando isso acontecer a gente vai estar criando uma pressão internacional Que os políticos vão ter que fazer alguma coisa Eles não vão querer que a nossa imagem fique tão suja perante a opinião internacional E é por isso que a gente tem que compartilhar essa ideia Eu falo dessas barbaridades do Brasil, né? Que o Brasil não tem saúde, não tem educação, não tem nada Mas você sabia que um estádio chamado Mané Garrincha Custou um bilhão e duzentos milhões de reais? Um estádio Imagina usar esse dinheiro pra saúde Onde tantas pessoas morrem em filas Morrem nos corredores Não tem uma marca pra serem atendidas Elas estão jogadas no chão Isso é uma falta de vergonha E pior do que isso Você sabia que moradores muito pobres Que moram em favela, próximo a essas áreas Onde essas obras estão acontecendo Eles estão sendo expulsos de casa As casas deles simplesmente são marcadas E no dia seguinte eles têm que sair Porque senão o trator vai passar E vai por tudo abaixo Não importa se tem criança Não importa se tem mulher Não importa O que importa é deixar o Brasil bonito Maquiar Olha que país perfeito Onde tudo é lindo, tudo é maravilhoso Mas a gente sabe que o Brasil não é maravilhoso Que o Brasil tá cheio de problema E fazer isso com uma população Que já é castigada por esse bando de político Corrupto e larato Não é correto A gente não pode ficar calado Quando a gente vê esse tipo de coisa Ah, tem outra coisa também Que eu li estando aqui na Austrália Existe uma PEC Eu acho que o número é 37 Eu não tenho certeza Mas é uma PEC Onde eles propõem que os políticos Sejam controlados por políticos Aí vai ser um samba do crioulo doido mesmo Porque se eles controlam assim Eles vão acabar fazendo o que eles quiserem É o oba-oba de sempre A gente não pode também deixar essa PEC ser aprovada De jeito nenhum E a nossa presidente que foi vaiada na abertura de um jogo Eu sinceramente fiquei com pena Fiquei com dó Mas não dela Porque eu acho sinceramente que ela mereceu Mas eu fiquei com dó De ver que o mundo estava assistindo O absurdo que é o Brasil Onde a gente vai é nosso presidente Onde a gente vai é a pessoa que está nos representando Se a gente não aprova essa pessoa Você já pode entender como tudo está errado, não é? Então vamos fazer mais do que uma pressão nacional Vamos fazer essa pressão internacional Se você não é criança, claro Se você é adulto Vai para a rua Vai protestar Mas pacificamente Com flor na mão E se você não puder ir às ruas Porque você tem medo de uma agressão Porque você sabe que a polícia pode fazer alguma coisa Afinal de contas isso é uma ditadura É uma guerra Porque o Brasil não é um país democrático Depois disso tudo que a gente viu A gente tem certeza que não é mesmo Faça a sua parte de outra forma Coloque alguma coisa branca na sua janela Coloque uma toalha branca Use alguma coisa branca E faça mais também Divulga qualquer coisa que tenha a ver com a hashtag MudaBrasil No seu Twitter No seu Facebook No seu Vimeo No seu Youtube Em qualquer mídia social Mas vamos fazer acontecer Vamos mostrar para esses políticos Que a gente não aguenta mais E que a gente não vai ficar calado Que a gente vai usar de todas as armas Para mostrar que a gente está descontente Com tudo isso que está acontecendo E que a gente acredita numa mudança E que uma mudança só acontece quando a gente faz Há muito tempo atrás Eu me lembro que uma vez A minha mãe me disse que a gente tem que ter fé Mas somente ter fé não muda nada A fé Ela tem que ser dotada de ação Ou seja Se você tiver uma vela na sua frente E você quiser que ela se apague Não adianta apenas você desejar E ter fé que a chama se apague Porque nada vai acontecer Mas se você assoprar Essa ação Pode fazer o milagre acontecer Então faça a sua parte Porque a gente vai conseguir mudar o Brasil É isso então Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Ah E você que é vlogger Faça um vídeo com essa hashtag MudaBrasil ChangeBrasil Divulgue essa ideia Tchau Tchau